Quero ficar no teu corpo Feito tatuagem Que é pra te dar o coragem Pra seguir viagem quando a noite vem E também pra me perpetuar Em tua escrava Que você pega, esfrega e nega mais Não lavar Quero brincar no teu corpo Feito bailarina Que logo se alucina Salta e te ilumina Quando a noite vem E nos músculos exaustos do teu braço Repousa, frouxa, mocha, farta, morta De cansaço Eu quero pesar Feito cruz Nas tuas costas Que te reparem postas Mas no fundo costas Quando a noite vem Eu quero ser a cicatriz E zonha E colosiva Marcado a ferro A fogo, a frio Pintar Pintar E vida Corações de manhã Pois Sereias e serpentes Que te abençoe Que te rabiz No corpo todo Mas não senti Nunca senti Que te abençoe Obrigada.